E aí professor, a chegada dos novos reforços regularizados vão dar aí uma ajuda do seu esquema tático na próxima partida em casa? Sim, eu acho que cria uma expectativa nova com a chegada desses atletas e dentro do trabalho que a gente tem feito aí, tivemos uma semana cheia de trabalho deu pra gente ir trabalhando, encaixando esses atletas dentro daquilo que a gente foi fazendo então esperamos aí dentro daquilo que a gente tem feito, tem trabalhado venha se criar aí uma... eles venham corresponder à expectativa que a gente tem colocado na estreia desses atletas pra que a gente possa aí conquistar um bom resultado aí e eles façam aí uma boa apresentação no início da estreia deles Praticamente, o que muda no Cuiabá? A gente vinha trabalhando os dois jogos que nós fizemos fora, né? A gente acabou trabalhando um pouco mais, vamos dizer assim, mais seguro mais defensivo, a gente tentou colocar uma formação onde a gente usava dois volantes e tendo um homem pra fazer uma contenção e a saída de bola e agora a gente tá puxando aí uma alternativa e estamos testando a entrada de mais um meio ou mais um atacante pra que a gente fique com a equipe um pouco mais ofensiva até porque estamos jogando em casa, nós precisamos buscar o resultado é claro que se tem que ter cautela, mas jogando em casa você não pode deixar de buscar o resultado e ser ofensivo e por isso que a gente tem buscado aí essas alternativas, temos trabalhado e temos ainda aí mais dois dias de treinamentos até o dia do jogo pra que a gente possa consolidar essa formação aí que a gente tem na cabeça e tem trabalhado esses dias Só vitória interessa? Sim, com certeza. Eu acho que não tem outro resultado pra nós que não seja vitória até pra que a gente continue sonhando aí com a classificação É tão difícil essa classificação? O que o senhor avalia em relação a esse grupo e até com esses reforços aí? Digamos, e com essas mudanças? É um plano que vai dar certo? Eu acredito que sim. Difícil a gente sabe que é, agora não é impossível O que a gente tem conversado tem frisado sempre Tudo vai depender da nossa aplicação, da nossa disposição A gente tem percebido aí o grupo com a vontade muito grande de buscar essa classificação E tem coisas que muitas vezes elas chegam no limite O nosso limite de tolerância dentro da situação e de erros que tinha que ter sido cometido foram cometidos Então daqui pra frente o que a gente tem que fazer? É procurar não errar, ser insistente e buscar a vitória sempre Nesse esquema tático que o senhor coloca já para o próximo jogo na segunda-feira O Fernando vem a calhar com isso reforçando aí a questão do ataque Ele está garantido o jogo? Já está regularizado? Está regularizado, a ideia é começar com ele A gente tem conversado, temos trabalhado E isso daí vai depender muito dele Ele vem alguns dias parado, nós estamos conversando Nós esperamos que ele tenha condição e consiga começar o jogo E suportar o máximo que for dentro da partida Falando aí do Botafogo, já tem um conhecimento melhor? Ou seja, é um adversário que preocupa mais em que? É uma equipe que é boa, é uma equipe qualificada A gente já conhece alguns jogadores que trabalham ali Eles não tiveram um bom início no campeonato Mas é uma equipe que vem aí se fortalecendo dentro da competição Eles conseguiram um resultado bom fora de casa Tem um sistema de jogo que eles vêm aí utilizando Dentro dessas partidas que eles fizeram O último jogo a gente observou Eles têm um ataque perigoso Uma equipe que procura jogar em velocidade Muitas vezes explorando os erros que eles fizeram Quanto confiança E a gente tem que atacar O que eu digo, mas temos que ter cautela Porque é uma equipe perigosa no contra-ataque É uma equipe É uma equipe